A seleção francesa está bem perto das quartas de final da Eurocopa 2012. Com apenas um empate sobre a já eliminada Suécia, a França garante a vaga. Mesmo assim, o técnico Lohan Blanc alerta que será preciso cuidado. Sabemos que vai ser um jogo difícil amanhã, mas meu trabalho é preparar os jogadores, não comentar sobre o lado suécio. Os franceses têm uma oportunidade de ouro de encerrar uma péssima sequência de competições nas quais não passam da primeira fase, após os fracassos na Euro 2008 e na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Cabe a nós trabalhar duro na nossa preparação e lembrar o que temos de fazer. É a receita dos franceses para não voltar mais cedo para casa. Suécia e França se enfrentam em Kiev nesta terça-feira.